A CIDADE NO BRASIL Dois meses que a Letícia estava longe dos filhos para cuidar da Maria em São Paulo. Na quarta-feira, o Fantástico visitou o apartamento em que Letícia está morando, perto do hospital, onde a bebê está fazendo tratamento. Recebemos uma visita aqui, viu galera da Continuidade? Essa é a Maria Madalena. Juliano e os outros quatro filhos ficaram em casa no Rio de Janeiro. Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena. A gente teve os dois primeiros, aquela coisa normal, vamos ter dois filhos. Aí passaram-se sete anos e veio o desejo de ter o terceiro. Quando eu estava grávida dele, a gente já começou a pensar no quarto. A gente foi para o Santuário de Aparecida e pedimos duas meninas. E aí veio uma menina só, que era a Maria Madalena. A gente voltou lá um tempo depois para agradecer pela vida dela. E eu pedi, ó, não esquece, hein, está faltando uma menina. E aí, na semana seguinte, a gente engravidou da Maria Guilhermina. E ainda na gestação, durante um ecocardiograma fetal, um exame que vê o coração do bebê, descobriram que a filha tinha um problema grave. Ela tem anomalia de Epstein. Um defeito na válvula do lado direito do coração. Eu atingi cerca de 1 a 2% de todas as cardiopatias congêneas. E lógico, dá aquele baque, né? Quando você descobriu também, estava trabalhando em pleno ritmo ali, né, de gravação. Eu tive três semanas de Pantanal com a Letícia me dando uma notícia cada dia. Minha esposa está precisando de mim. Vamos ter uma bebê que vai nascer nessas condições. Eu preciso voltar. Enquanto isso, Letícia, que é bióloga, colocava o lado pesquisadora em ação. Comecei a pesquisar pelos artigos científicos. Eu encontrei o nome do Dr. José Pedro, que era um médico brasileiro, que tinha inventado a cirurgia que corrige definitivamente esse problema. O Dr. José Pedro e eu, a gente tem viajado por vários países do mundo, tentando ensinar outros médicos a fazerem esse tipo de procedimento. A vida precisa da gente pra viver, sabe? Alguém deixou a gente viver um dia e a gente deixou cinco viverem e estamos lutando pra que essa daqui viva. Acho que é a vida, a vida quer viver mesmo. Obrigada. Obrigado.